Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura Drops. Com a estreia nas salas comerciais impedida pelas medidas de distanciamento e as restrições de funcionamento de estabelecimentos como cinemas, o documentário Portunhol, vencedor da mostra de longas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado em 2020, já está disponível em alguns serviços de conteúdo por demanda. E é a própria diretora do filme quem faz o convite para assistir a este Road Movie. Oi, gente, eu sou Thaís Fernandes, diretora de Portunhol, filme que ganhou o prêmio de melhor longa-metragem gaúcho do Festival de Gramado de 2020. E estou passando aqui para fazer um convite para vocês. Dia 18 de março, quinta-feira, o nosso filme estreia nas plataformas digitais. E, para quem não sabe, Portunhol faz uma viagem muito animada pelas fronteiras do Brasil com os nossos vizinhos hispanohablantes e apresenta um pouquinho sobre essa cultura de misturas. Então, não perde! A gente pode misturar tudo, a língua de Homero com a língua dos Guaranis, e o português de Camões e o espanhol de Cervantes. A gente é livre, né? Somos um povo sofrido vivendo assim, sem bandeira. Para os algozes, nossas vozes é o cipó de arueira. Busque lombo no lombo de quem cria as fronteiras. A fronteira, para mim, é que não significa nada. Somos um povo originário, todos com a frente em alto. Somos um povo originário e com muito orgulho. Prestigiem o cinema nacional. Somos um povo originário. Assogresi! Asso Visa e Associação! Assiga o site www.쪽inho.com